E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Ayakos, o seu dia de estreia aqui nos duelos reláticos do servidor global Então eu pensarei aqui as 50 gameplays que estavam aqui disponíveis no inter-servidores e consegui encontrar 4 replays Porém uma é repetida né, tinha a versão de um jogador e a mesma versão do outro jogador Então vou mostrar as 3 aqui que eu encontrei e vamos comentar sobre Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nainji Então isso aí é Awakening, reforço que como aqui é dia de estreia, a galera tá ainda testando o seu Ayakos e tal Pode, tipo assim, acontecer algumas misplays, times estranhos e tal, não seria uma versão definitiva Mas é só mesmo pra gente começar a conhecer aí o que a galera tá usando Não sei por que ainda não posso ver aqui a build do Ayakos Primeiro nós vamos ver contra a luta da RPG do Andres O Andres ele usou um Ish mais Ayakos Que ele mandou aqui E ele tá usando o time de Saga Maligno né E as energias aí né, pro Ayakos a partir da rodada 2 E talvez na rodada 1, dependendo de quem ele vai usar Então ele usou um Ish mais Ayakos aqui Ele calterou o Sukiô Eu não sei se seria a melhor opção Poderia ser um Tanatos por exemplo Mas enfim Olha o Striper né, que tá jogando aqui né Com Ayakos inclusive Então beleza Ele foi lá com o Saga Maligno mesmo Infelizmente não dá pra ver a build aqui Mas como nós podemos... não dá pra saber se ele tá rápido ou lento Parece que ele tá lento né Ou se o kill dele tá muito rápido Então beleza Ele quase deu o kill aqui no... Nossa amiga, vai cair aqui ó Olha só O Sukiô do cara caiu se eu não me engano Só que aí não deu pra atordoar porque ele é imune né Não, não, ele resistiu quer dizer A contagem dele foi da hora Foi da hora ali do Sukiô pra transformar aqui o Alonio O Alonio já fica possuído e também atordoado Já que o Alonio ele fica invisível Então dá pra alterar o Alonio com o Ayakos também né Então na verdade foi uma jogada bem da hora O problema aqui é que na rodada 2 Ele fica sem energia né Isso aí é mó tenso Só que aí ó Saga Maligno pula né Pra Athena acordar Só que aí ele vai desistir Quem que vai desistir aqui ó O carinha de baixo né O Andrés O Andrés desistiu mesmo ele já adiantando lá A imortalidade da Athena Então foi isso aí A gameplay Então ele usou no Sukiô Ficou, tava no lado do Alonio Dava pra alterar os dois Isso aí é uma jogada De velhos interessante né Então vamos para o segundo replay Que eu contei aqui Foi do Capu Aproveita esse momento também Pra deixar aquela moral Com o seu like Com a sua inscrição Se você for compartilhar Vocês estão ligados né A moralzinha aí pro Ney Vamos lá Aqui ele tá usando uma build Cadê aqui Ah, o de baixo De yoga Com formação controle Mas não tá com duplo camos né Ele trocou o outro camos Pelo Ayakos aqui E ele tá usando o Shun MM No Sukiô E não no Ayakos Vocês vão ver que ele vai permanecer No Sukiô né Porque fica até uma dúvida né Dar um aqui Um em geral assim Galera tá mesmo focando O Ayakos no Sukiô Que vocês podem ver Igual eu trouxe No servidor chinês É praticamente a mesma estratégia Ayakos calterar o Sukiô Lembrando que quando ele faz A galera voar Ele ganha speed Aí ele vai ficar muito rápido Na próxima rodada Aí ele vai sugar o dano Do inimigo E aí ele vai ganhar shield Então seria isso Olha lá Agora ele sugou a vida Os três finais aqui E ele ganhou shield Shield não Ele recupera o PV Mas se o PV dele Estiver no limite Vira shield né Pra aumentar ainda mais A sobrevivência dele Mas aqui ele vai dar duplo turno Pro Pro Sukiô Só que vai acontecer Uma coisa que eu não sei O porquê que acontece isso Se alguém souber Comenta aí As vezes eu uso a skill 2 Do Sukiô Elimina alguém Mas ele não deu o ataque em área Veio Olha só Ele vai dar o ataque aqui Vai dar o segundo Eliminou Mas não deu o ataque em área Eu não entendi Eu não entendi até hoje O porquê que isso acontece Então tipo assim A roda da 1 Ele acabou com a roda da 1 Do Sukiô e tal Com a Yaku O problema é que E não estava o Tanatos Não adianta controlar o Tanatos Então é complicado Ou você faz o Tanatos voar Aí já faleceu Ou então Atordoamento do Tanatos é tenso Só que aí Ele estava querendo Cauterar o Sukiô E o Sukiô estava bem posicionado Estava no lado do Shiryu E estava no lado do Tanatos Só que se o Ayaku jogasse primeiro Ele voaria Fazer voar o Sukiô Estudaria o Shiryu E o Shiryu não ativaria o escudo Ele ia dar um counter bem da hora Mas o Sukiô estava mais rápido Do que o Ayaku Então acabou que não deu para ele fazer Essa estratégia Mas enfim Aqui ele vai Foi até uma luta da hora Que o Tanatos veste 1mm Mas o outro está com a vantagem Da Atena Imortal Mas aqui Seria a vitória do Stripe Se o Ayaku dele fosse Mais rápido Não que seria a vitória Mas ele tinha grandes chances De vencer Se ele alterasse A ativação do escudo Do Shiryu com o Ayaku Aqui foi a gameplay do Stripe Só que sem o Saga Maligno Dessa vez Então vamos agora Para a última replay Que eu encontrei Que é a replay Que eu encontrei repetida É uma replay Que eu não gostei Para falar a verdade Do time Do desempenho Que é a do Elae Ou é outra replay Que ele está usando O mesmo time Na verdade Ele está usando O Saga Maligno Com o Ishi Só que sem a versão Da Atena Que estava lá No time do Stripe E no caso É tipo assim O Saga Maligno Gasta as energias Tudo né Então ele só vai ter O que? A rodada 1 Para jogar com alguém Com energia Com o Ishi E na rodada 2 Ninguém joga Né Ninguém Só o Shion Sapur Que joga E o Saga Maligno Achei muito estranho Isso Sei lá Acho que faltaria Um Doku Divino Aqui ó Para o Ayakus E a Lone jogar Né Mas vamos ver Aqui Está de Mirra Como vocês podem ver De Mirra aumenta A Speed Né Do Do Usuário Né Como Cosmo Principal Então está aí Uma versão As lutas Pelo que eu percebi Também Estão muito rápidas O que vocês podem ver É aquele lance Né As lutas Já são decididas Na rodada 2 Muitas vezes E finalizam Na rodada 3 E Mesmo com o Ayakus Ele tem uma skill Muito roubada Mas é muita coisa Que acontece Depende dos counters Também Que você vai neutralizar Por exemplo A torta do Albafka Você vai desacelerar Aí o sangramento Do Albafka Mas ele vai aplicar Os venenos De qualquer jeito Granatos É imune A torta do alimento Então tem que tomar cuidado Com isso Tem a resistência de status Né O Aloni Tem uma resistência de status Elevada Os SS em geral Se eu não me engano Tem resistência de status Da hora também Lembrando que o Ayakus Ele fica mais Pra alterar Ataques ativos Né Os passivos Ainda vão continuar ativando A Persephone Vai ficar Ainda transferindo dano Pra ela A cura do Shun Por exemplo Então Depende aí Do time do inimigo Pro Ayakus Brilhar Mas no geral Eu gostei Do desempenho dele Eu só tive Três gameplays Pra trazer hoje Pra vocês Mais as que eu trouxe Lá do servidor chinês Eu vou deixar nos caras Do servidor chinês Caso vocês tenham interesse Em ver Tem mais duas gameplays Lá também No dia da sua estreia Mas Aqui a galera Usou bem pouco O Ayakus E aqui ele vai poder usar Pela primeira vez O Ayakus A primeira vez Rodada 13 Galera A Aca está dando tapinha O que é interessante Também né O Ayakus com a Lone Que Aqui ele consegue controlar 4 né Eu não chego a fazer o teste Mas se ele pegar aqui A Persephone Aí vai tipo assim Vai atordoar o O Albafka Que o Albafka Que está no simbiose Que vai atordoar O O Shun MM Isso mesmo Vamos ver se vai resistir aqui Eu não tinha reparado Isso não Só falta cair A Persephone Vamos lá É o Alone com o Ayakus Cara Alone com o Ayakus Que foda Deixa eu ver Mas não atordoou Aqui o Shun Não Deu resistência Que está Tu não vi a palavrinha Aqui dele Vai ter que fazer isso Mais vezes Para ver se vai dar certo Ou não Mas é que o Ayakus Faleceu pelo sangramento Né Aí o cara Aí vai Cara Muito tosco Né Esse Aldeba É muito roubado Ficar gastando ataques Nele né Então galera Esse aí Então foi o desempenho Do Ayakus No seu primeiro dia Tá Então Com certeza Com os passados dias Vai aparecer mais Ayakus Mitando aí Para nós vermos Mas comenta aí O que você achou Do Ayakus Você está hypado Com ele Ou não As peças dele Já estão aparecendo No mercado Tá Se você ficar atualizando Gastando poeira Né Talvez semana que vem Ou daqui duas semanas Vem um evento De restituição De abertura de baú Do Ayakus Então fica ligado Também Você pode gastar Poeiras agora Mas depois Vai vir aí A restituição Dele também E outro detalhe Hoje Vamos pegar aí O novo evento Né E para a gente pegar Todas as recompensas Do Do global Aqui ó Cadê o ranking Da temporada Eu vou fazer live De duas às quatro Aguardo vocês De duas às quatro Jogando o DG Para eu ver se eu pego aqui Vai faltar uma luta Para eu chegar no Imortal 5 Então Aguardo vocês De duas às quatro Para a gente bater papo Jogando aí CDZ Montando os times estranhos Aí Para a gente trazer Um pouquinho de conteúdo Para vocês Beleza Então Fica ligado Duas às quatro Hoje DG com o Nen Vão bater papo Vão usar times estranhos E por aí vai Beleza Eu pegando ali O Imortal Faltar uma luta Para eu pegar as recompensas A gente vai fazer Só times estranhos Beleza Então é isso Vou ficando por aqui E Até o próximo vídeo Ah Lembrando hein Quem não puder ver a live A live vai ficar gravada Lá no Nenaves Duas horas de DG com o Nen Beleza Valeu E fui E foi Fic скорu Lá no Nenave DG Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma